Eleições 2012 Vamos participar! Odelondes de Souza e o vice-seiz de Fujita, candidatos à prefeitura de Criciúma pelo PSOL, trabalham neste início de campanha no diagnóstico dos problemas do município para a montagem do plano e estratégias de governo. A agenda dos dois ainda está calma, condição que deve mudar com o decorrer da campanha eleitoral. A nossa campanha está iniciando com a preparação do plano de governo. Nós estamos muito na interna ainda fazendo reuniões com o partido e catalogando os dados que a gente tem, que a gente pegou de diagnóstico da cidade e preparando o plano de governo. O nosso plano de governo está sendo construído, escrito ele na interna, estamos fazendo reuniões periódicas com esses dados que a gente tem da cidade, que a gente catalogou na cidade. Os candidatos pretendem divulgar ainda esta semana o plano de governo, que apresentará 50 propostas e terá como lema 50 motivos para Criciúma mudar. Entre elas, Odelondes destaca o projeto de construção de um hospital público regional no município. Para isso, os candidatos estão fazendo um levantamento da atual situação do Hospital São José, que tem 80% dos atendimentos realizados hoje pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Outro projeto importante do plano de governo do candidato do PSOL é a federalização da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc. E para concretizar esse projeto, ele busca o apoio da comunidade acadêmica. Nós temos 50 projetos para a cidade, 50 motivos para Criciúma mudar. E um dos projetos que a gente tem, os três principais, é o hospital público, que a gente já diagnosticou e tem esses problemas e tem essa necessidade de Criciúma, hospital público estadual. Nós temos a federalização da Unesc, que é importante. Estamos aqui para convidar a Unesc e os estudantes para fazer parte desse movimento, e federalizar a Unesc. Segurança é um problema para a cidade, nós estamos diagnosticando sérios problemas com a segurança. e a questão do transporte e a mobilidade urbana. Os candidatos do PSOL, por formarem uma chapa pura, terão pouco tempo na propaganda eleitoral gratuita na TV. Por isso, eles devem otimizar o aproveitamento do espaço. Além de apostar também no diálogo com a população através do corpo a corpo, Odelon desutilizará as redes sociais e um blog para apresentação dos projetos na internet. Ambos em fase de construção. Nós temos hoje minutos de televisão, que a gente também vai fazer os programas de televisão, para se apresentar para a comunidade. Nós também temos as redes sociais, que nós vamos estar fazendo, atuando, mas eu penso que o corpo a corpo é que vai nos apresentar para a cidade. Eu acho que nós vamos focar bastante na entrega do material do corpo a corpo com a comunidade. ELEIÇÕES 2012 VAMOS PARTICIPAR VAMOS PARTICIPAR VAMOS PARTICIPAR Legenda por Sônia Ruberti